Música São mais de 200 espécies nativas da floresta com araucária em nosso viveiro. O desafio é, tente identificar nossas plantas sem a visão. Será que nossos técnicos conseguirão? Mais plantas e desafios virão. Você que curte plantas, que tem paixão por uma floresta, fique ligado em nossas redes. Por mais florestas, por mais vida, siga a Sociedade Xalá. Tá, vamos lá então. Tá num saquinho plástico, mole. A maioria das espécies que a gente tem no viveiro tá nessa embalagem, então não ajuda muito. Aqui tá quebrado. Então parece, mesmo que muda ainda nova, esse caulezinho parece que tá meio tortuoso. Aqui tá quebrado, deve ter rebrotado. Tá, essa daqui é mais baixinha. Essa daqui é mais baixinha. Dá a impressão que é uma rebrota aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver não, né? Eu não tô vendo como os nossos olhos fazem falta. A gente tá tão acostumado, né, no viveiro, bater o olho e já saber o que que é. Hum... Eu acho que é folha simples. A margem parece que não é muito lisa. Parece que o ápice da folha, que é essa ponta, é bem pontudinha, pontiaguda, fininha. A base é mais arredondada. A folha é meio molinha, não é muito... Não parece nenhum corinho, dura. Não tem aspecto, textura de papel também. Que estranho. Eu posso pegar um pedacinho da folha, ver se tem algum cheiro característico? Pode sim. Um cheiro meio fedido. Não gosto desse cheiro. Ai, gente... É que eu penso que pode ser uma espécie, por causa do tipo de folha, a textura dela, o tronquinho, até mesmo o fato de tá rebrotada, que tem uma espécie que acontece isso bastante no viveiro, mas eu não tenho certeza. Eu posso chutar a espécie? Pode. Por causa desse cheiro também meio característico, um cheiro meio fedido, lembra muito as espécies da mesma família do tomate, que são as solanáceas. Ela tem um cheiro bem característico. Então, aqui no viveiro, são poucas espécies que a gente tem dessa família. E eu vou chutar, mas eu acho que é a solanum diplóconos, que o nome popular dela é baga de veado ou baga de bugre, né, porque ela tem uns frutinhos, assim, que ficam em duplas. Eu acho que é essa espécie. Não tenho muita certeza, porque eu sei que quando ela tá em fase de muda, um pouquinho maior também, ela tem umas folhas um pouco diferentes, sabe? Até a gente chama de dimorfismo foliar, né? Então, tem dois tipos de folhas. Mas aqui eu só tô sentindo um, então eu não tenho certeza, mas eu tô desconfiada que seja essa espécie. Acertei, né? Aqui, ó, rebrotou. Bem, como eu falei, é bem comum que aconteça isso no viveiro. Eu não sei se é algum inseto que ataca, enfim, e acontece isso. Ó, a folha meio molinha. Aqui são todas folhas simples, alternas. O ápice bem pontudinho. É ela mesma, fedidinha. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.